Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com mais um tutorial de modelagem aqui para o meu canal Selly Ávila no YouTube. Você que está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Olha, aproveita que você está aqui, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho e deixa aí o seu comentário o que você vai achar dessa aula de hoje, tá bom? Para hoje eu preparei uma modelagem super especial, super tendência, outono e inverno 2021, que são shorts com bolso cargo. Essa modelagem, ela está muito em alta, então vocês façam aí para vocês, façam para vender, vão lucrar, gente, produzindo as peças com essas modelagens que vocês estão aprendendo aqui no meu canal no YouTube. Vamos aos detalhes do modelo do short Rafa. Então ele é um modelo de um short, né? Ele é uma quase meia coxa, com bolso chapado na frente e nas costas, com lapela, ele tem uma prega macho. Então esses bolsos no estilo cargo estão super em alta, como eu falei com vocês. Agora, a modelagem mesmo do short é uma modelagem bem básica, vocês vão poder aproveitar essa modelagem em outros modelos também. Com cois anatômico, ele é mais retinho, só isso. É uma modelagem super fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra aí, fazer nessa modelagem já, ó, lucrando, produzindo essa peça, tá? Falando nisso, você que trabalha aí com produção de peças, com loja e que você tem aí seu ateliê e já quer ter essa modelagem prontinha na grade completa do tamanho 36 ao 56, ela já está disponível para compra na minha loja de moldes, que é o clavila.com barra loja do tamanho 36 ao 56. Você vai poder atender uma gama bem grande aí de clientes com a modelagem já pronta. O link, se para você adquirir a modelagem, está aqui na descrição do vídeo e aproveita e conhece lá na minha loja de moldes todas as modelagens que já tem prontinhas lá para vocês, tá bom? Vai lá, tem muita coisa linda, só peça tendência lá na minha loja de moldes. E os tecidos que vão ficar bons para esse modelo? Bom, eu usei um viscolinho de poliéster, aquele que é totalmente poliéster, ele tem aquele caimento, aquela cara de linho, mas de linho mesmo ele não tem nada. Mas é um caimento perfeito, ficou maravilhoso. Você também pode usar o linho, 100% linho, o viscolinho, pode fazer de tricoline, de sarja jeans, pode fazer na sarja acetinada. No chambré, que ele é mais moleninho, né? Fica lindo também essa peça. Nós vamos agora começar a interpretação do modelo, mas antes eu queria te convidar para você me acompanhar também lá no meu Instagram, Célia Ávila Oficial, faço stories, vou mostrando os bastidores aqui do canal por lá, vou também dando dicas de modelagem, dicas de costura. Me acompanha também, o Instagram é Célia Ávila Oficial, o link está aqui na descrição do vídeo. E também quero te fazer mais um convitezinho, participa das aulas ao vivo de costura, toda terça-feira às 14 horas. Tem uma turma enorme que participa, o pessoal que está participando já está produzindo as peças, já está vendendo, já está ganhando dinheiro. Vem participar com a gente, tá bom? Então vamos agora para o passo a passo nessa modelagem que eu tenho certeza que você vai amar. Bom, para fazer a interpretação do modelo, a gente vai precisar da nossa base da calça. Essa base de calça que eu vou usar é do meu kit de molde base industrial para tecido plano, que é composto da base da calça, da saia, da blusa e da manga. Esse kit de base tem disponível para compra na minha loja de moldes, que é o celiavila.com barra loja. Agora, se você quiser trabalhar e ir atendendo as suas clientes, produzir peças com modelagem industrial, é só você acessar o meu site. Agora, se você quiser trabalhar sob medida, aprender a trabalhar, fazer essas bases sob medidas, vai aparecer aqui em cima o card para você acessar a playlist e aprender a fazer todas essas bases sob medida, porque já ensinei aqui no canal também. Então, eu vou começar a interpretação do modelo pela parte da frente. Então, eu vou pegar a base da frente da calça, vou colocar aqui no papel de modelagem, vou copiar o contorno dela e a marcação de pence. Você vai usar a carretilha para copiar e também a marcação da linha do quadril e da linha do gancho. Você não precisa copiar a base no comprimento todo, você pode deixar uns 20 centímetros abaixo da linha do gancho para fazer a interpretação aqui do modelo. No nosso modelo, nós vamos eliminar na parte da frente essa pence de cintura, tá? Então, a gente não vai fazer pence na frente, então, ela será eliminada. Então, o valor da pence da cintura é 3 centímetros, da lateral para cá você vai entrar 3 centímetros. Com a régua de alfaiate ou com a curva francesa, você vai refazer essa cava. Olha, você começa um pouquinho antes do início aqui da linha do quadril, vem reto em cima dessa linha e vai fazendo aqui a curva até a cintura. Então, a gente eliminou essa pence, mas preste atenção, esse short, ele é com cós anatômico, certo? Então, essa pence, ela está sendo eliminada aqui. Nós vamos tirar aqui agora a parte do cós. Então, no cós, esse valor aqui de pence vai precisar, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, o cós, eu fiz ele um pouquinho mais largo, com 5 centímetros. Então, da cintura para baixo aqui, você vai marcar 5 centímetros. E do lado de cá, da cintura para baixo, 5 centímetros e ligar com uma reta. Pronto. Quando a gente for trabalhar aqui com essa parte do cós anatômico, essa pence aqui a gente vai precisar. Na parte de baixo aqui, ó, isso aqui está eliminado porque foi tirado aqui na lateral. Depois, a gente trabalha aqui com essa parte do cós. Nós vamos dar uma folga de 1 centímetro na linha do quadril e vamos fazer uma descida de gancho de 1 centímetro e meio. Então, se no quadril eu desci 1, aqui é 1 vez e meia. Então, 1 mais a metade de 1 que é meio, 1 e meio. Então, da pontinha do gancho para baixo, eu vou marcar 1 e meio para fazer a descida do gancho. Aí, eu volto aqui com a minha base, alinho ela aqui, ó, por onde eu fiz, tá vendo? E venho descendo com ela até tocar esse pontinho. E não afasta aqui, deixa aqui no meio da frente certo. Só o gancho é que vai afastar. Então, você vem aqui e copia o formato aqui da linha do gancho. Ó, então aqui eu tenho o meu novo gancho, tá? Então, eu vou pegar o esquadro e vou alinhar pela linha do quadril até onde tocar aqui esse pontinho, né? Onde eu saí 1 centímetro, ó, esquadrando por aqui, desce reto aqui. E eu vou fazer novamente a linha da lateral, tá? Porque aqui, olha, eu dei uma folga, não dei? Então, eu vou ter que fazer isso aqui de novo, ó. Aí, eu venho aqui e refaço, tá? Ó, vai... Porque aqui a gente saiu, aqui não pode sair, porque senão a cintura fica larga. Só aqui no quadril mesmo. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, o contorno da cintura até o quadril. E aqui, da quadril pra baixo, ele é reto. Bom, o comprimento, você vai marcar o que você desejar. Eu fiz desse pontinho aqui do gancho pra baixo com 15 centímetros. Então, você vai marcar 15 centímetros. Vai pegar o seu esquadro e vai alinhar aqui por essa linha da lateral, que ela já está esquadrada. E vai traçar aqui a barra. Pronto. Agora, você alinha por a linha da barra, até tocar aqui essa pontinha, onde está a pontinha do gancho. E traça uma linha esquadrada. Dessa linha esquadrada aqui, ó, que a gente fez, nós vamos entrar um centímetro. Então, desse ponto pra cá, entra um centímetro e liga até o gancho. Pronto. Então, essa linha aqui vai ser a linha do entre pernas. Aqui na lateral, ele continua reto. Bom, vamos fazer aqui a questão da braguilha. Desse pontinho aqui, ó, da cintura pra cá, a gente vai entrar, sair 4 centímetros e vai ligar com uma reta. Agora, daqui até aqui, nós descemos 5 centímetros pra ser a altura do cos. Desse 5 centímetros pra cá, a gente vai descer 15 centímetros, que é o valor da medida do zíper, né? Vai usar um zíper comum. Então, marcou 15 centímetros. Desse 15 centímetros pra cá, você marca o mesmo 4 que foi marcado aqui em cima e liga com uma reta. E agora, é só você esquadrar aqui. Essa parte aqui da braguilha, ela é arredondada, você pode fazer a mão livre, ou você pode pegar essa partezinha arredondada aqui da uva francesa, ó, e fazê-la arredondadozinho, né? Essa parte aqui do cos, olha, a gente vai prolongar. Porque o cos, o lado esquerdo, ele tem essa parte aqui. O lado direito é só essa daqui. Na hora de fazer o cos, você vai entender. Agora, a gente vai fazer a marcação do bolso. O bolso, ele vai ser marcado. Você vai medir essa daqui, do meio da frente até aqui na lateral. É a minha lateral agora é aqui. E vai marcar o meio. O meio deu aqui, olha. Vai descer 7 centímetros. Então, encontra o meio. Do meio pra baixo, você vai marcar 7 centímetros. Esse bolso, ele ficou com, depois de pronto, com 14 centímetros. Então, se ele ficou com 14 centímetros, desse pontinho pra cá, eu marco 4, ou marco 7, né? E daqui pra cá, eu marco 7 também, pra ficar bem centralizado. Então, aqui, olha. A gente tem o bolso. Com o esquadro, agora a gente vai colocar aqui. E vai descer 14 centímetros. E agora, é só fechar aqui, ó, esquadrando, né? Aí, vai ficar com 14 aqui e com 7 aqui, tá? Aliás, eu fico, deixa eu acertar aqui, ficou meio desproporcional. Que aí, ele é mais compridinho. Pronto. A gente vai copiar isso aqui pra outro papel, pra fazer o bolso. É interessante você deixar essa marcação do bolso aqui, porque na hora de você costurar, você passa a carretilha, copiando essa marcação pra lá, tá? Então, vamos pegar aqui agora e vamos cortar. Antes de cortar, o que você vai fazer? Você vai dobrar aqui, dobra aqui na barra. Porque assim a gente vai cortar, copiando esse formato aqui, olha. Senão, falta tecido na hora do corte. Ó, essa braguilha eu vou fazer aqui, ó, separado, tá? Ó, não se esqueça que o pós, a gente não vai eliminar esses 3 centímetros aqui, tá? Ó, a gente eliminou aqui, porque a gente não vai fazer a pensa aqui. Mas, por que que eu não vou eliminar aqui? Porque pra fazer o pós anatômico, eu preciso desse valor aqui. Agora, eu vou tirar isso aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa primeiro. Antes de separar ali, olha, a gente vai fazer a marcação aqui do fio do tecido. Todas as partes tem que ter o fio do tecido. Então, eu vou esquadrar aqui pela linha do quadril e vou traçar essa linha aqui, que é a linha do fio. Pronto. E aqui também, deixa eu esquadrar aqui, olha. Eu preciso marcar no pós a linha do fio também. Pronto, tá marcado aqui. Eu deixei 4 centímetros de bainha, tá bom? Aí você pode deixar 2, 3 ou 4. Eu achei, é... ficou mais bonitinho, né? Com 4 centímetros. Aí, agora é só cortar aqui. Então, a parte da frente aqui tá feita. Vamos reservar. Depois a gente vai copiar aqui esse bolso. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Essa parte da braguilha. Vamos cortar. E vamos reservar ela aqui também. Depois a gente volta lá. Vamos aqui, ó. Fazer o pós. Não posso tirar aqueles 3 centímetros da pence. Senão, eu não consigo fazer um pós anatômico. Então, pós anatômico, como é que a gente vai fazer? Você vai pegar essa lateral aqui da pence, vai dobrar e vai colocar ela em cima da outra lateral. Bom, então, aqui você vai colar essas partes aqui da pence e vai cortar aqui. Vamos cortar exatamente em cima, porque eu quero que você veja um detalhe. Então, vamos pegar isso aqui e a gente vai copiar ele aqui pra outro papel. Não se esqueça de copiar a linha do fio também. E aqui, ó, o meio da frente. Quando você dobrou a pence, ele formou uma quininha aqui e aqui. Então, a gente vai precisar fazer essa correção. Só posicionar a curva francesa e fazer aqui o arredondado. E aqui também, você faz o arredondado, ó. Continuando aqui, ó. Só esse biquinho que dá aqui e que dá aqui, que a gente vai eliminar. Então, aqui é o fio. Então, o que que vai ser? Essa parte aqui do cós vai ser o lado esquerdo, tá? Que vai ficar por baixo. Então, precisa desses quatro centímetros aqui pra transpasse. Olha, que é esse resultado aqui, olha. Tá vendo o short? Já só falta pra gabotar. Ó, então, essa parte aqui, que é o lado esquerdo, ele vem por baixo. Então, ele precisa dessa parte aqui do transpasse. O lado direito, ele não precisa. Ele vai terminar aqui, ó, na linha do meio da frente. Tá vendo? Esse aqui é o short Rafa, né? Então, esse aqui a gente vai colocar aqui, que é o lado esquerdo. Vai ser cortado um par no tecido e um par na entretela. Agora, a gente vai copiar. Esse aqui já tá pronto pra outro papel. Vamos pegar outro papel e copiar. Ah, pega aqui a carretilha e copia. Só que você vai copiar sem essa parte do transpasse. Bom, aqui então eu tenho o lado esquerdo e o lado direito do meu cós. Só que eu vou ter que fazer isso aqui, ó. O lado esquerdo, então, tem o transpasse. O lado direito, ele vai vir aqui por cima pra fazer o abutuamento. É interessante você colocar aqui, ó. Escrever que isso aqui é o lado, porque acaba ficando muito parecido. Tá vendo? Fica muito parecido. Então, se você não identifica que aqui é o lado e aqui é o meio, na hora de você montar essa peça, acaba se confundindo. Então, marca que aqui é o lado, que aqui é o lado, é o fio do tecido. Então, o lado direito vai ser cortado um par no tecido, uma vez na entretela. O lado esquerdo vai ser cortado um par no tecido e uma vez na entretela. É bem simples, é bem fácil fazer essa parte aqui do cós anatômico, né? Essa aqui vai ser a braguilha. A braguilha vai ser cortada uma vez. Só que a gente precisa fazer também o pertingal. O pertingal é esse tecido que fica aqui por dentro, pra evitar que o zíper belisque, né, gente? Então, essa parte aqui, ó. O tecidinho aqui desse acabamento é a braguilha e esse aqui é o pertingal. Então, vamos fazer aqui o pertingal da mesma forma que fez a braguilha. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar aqui a braguilha encostada aqui. Ó, só que aqui na miniatura você não vai perceber direito, mas aqui tem uma sobrinha, tá? Que se você... Ah, por que eu não posso só copiar isso aqui e colocar pra cá? Porque senão dá uma sobrinha aqui, tá? Então, você alinha aqui, ó, pelo meio da frente. Copia esse formato que as duas têm que ter o mesmo formato. Aí vai copiar pra outro papel agora. Agora, a gente volta com ele aqui pra cima, só pra não esquecer de marcar aqui o sentido do fio. Alinha o esquadro pelo quadril e faz a linha do fio. O pertingal, ele é cortado um par. A braguilha, ele é cortada uma vez só, tá? Então, a parte da frente aqui já tá feita. Vamos copiar agora o contorno do bolso, porque a gente vai precisar desse molde separado e também incluir aqui uma prega. Então, pega a sua carretilha, coloca aqui assim. Olha, alinha o esquadro aqui pela linha do quadril. Aliás, pela linha do gancho, que aí fica maior. Faz uma linha aqui, ó, pra ser a linha do fio do tecido. Tem que ter aqui também, né? E copia, porque no bolso também vai precisar. E aí, tá gostando desse tutorial de modelagem? Se tiver, não se esqueça de clicar no joinha e de compartilhar essa aula aí nas suas redes sociais pra ajudar aqui na divulgação do canal e pra que mais pessoas possam estar aprendendo a fazer a modelagem aqui com a gente. Bom, o bolso, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar aqui o bolso e vai acrescentar o valor da prega. O que eu fiz, eu acrescentei mais 8 centímetros, tá? Então, é muito simples. É um retângulo que vai ter a medida do bolso, que foi 14 por 16, mais, então, se aqui, olha, aqui é 14, a altura dele é 16. Então, aqui na largura dele, eu vou acrescentar os 8 centímetros pra prega. Aí, ele vai ficar assim, ó, mais comprido. Ele vai ficar isso aqui. Aí, você vai marcar aqui, olha, daqui pra cá, 7 e daqui pra cá, 7, tá? Porque o que tá aqui no meio é que vai ser a parte da prega. E na hora da costura, a gente vai dobrar ele ao meio, né? Vai bater aqui, assim, ó, uma costura, né? E ele vai virar assim, ó. Vai virar aqui fazendo aquela prega. Deixa eu mostrar a roupa aqui, que aí você vai entender melhor. Ele vai virar, vai fazer essa prega aqui, tá? A lapela, como é que é feita essa lapela? Você vai tirar, vai usar aqui a mesma medida, que foi o 14, e a altura, eu fiz com 5 centímetros. Então, você vai fazer um retângulo de 14 por 5. Vai ser cortado dois pares pra frente, é, dois pares, não. Quatro pares pra frente e quatro pares pras costas. Você pode usar o mesmo bolso pra frente e pras costas. Ou se você quiser o das costas, pode fazer um pouquinho maior. Mas o jeito de fazer é o mesmo. Então, a parte da frente da modelagem tá pronta. Essa parte do corpo do short vai ser cortada um par. O bolso vai ser cortado dois pares. A lapela vai ser cortada quatro pares. O coso da frente, o lado direito, um par. O lado esquerdo, um par. No tecido e uma vez na entretela. Um par no tecido e uma vez na entretela. A braguilha vai ser cortada uma vez. E o pertingal vai ser cortado um par. Bom, agora a gente vai fazer a interpretação da parte das costas. Você vai pegar a base das costas, vai copiar. Vai sair aqui na lateral um centímetro, como saiu lá na frente. Vai descer o gancho também um centímetro e meio. Mesma medida usada na frente. Pega a base. Faz aqui a descida. Vamos copiar o contorno do gancho. Alinha o esquadro pelo quadril. Faz aqui, ó. A saída aqui da lateral. Pega o mesmo comprimento usado na frente. Você vai pegar e fazer para as costas. Ó, você já pode copiar aqui, ó. Com a marcação da barra também. Então, vamos alinhar o esquadro pela lateral e traçar a barra. E já traça aqui a bainha também. Alinha o esquadro por essa linha aqui, ó, da barra. Até tocar a pontinha do quadril. Para fazer aqui o entre pernas. Dessa linha para dentro, a gente vai entrar dois centímetros. E vai refazer aqui, olha. Pronto. Dobre o papel aqui. Porque na hora de cortar, ele precisa acompanhar aquele formato aqui do entre pernas. Pronto. Só para a gente não esquecer que precisa ter esse acompanhamento aqui, tá? Vou fazer o cosanatômico das costas igualzinho fez na frente. Então, foi marcar cinco centímetros de cada lado. Vou ligar. A pence das costas, ela vai permanecer. A gente não vai eliminar essa pence, não, tá? E na minha... Você vai achar aqui o meio, tá bom? E vai descer também sete centímetros. Igual desceu lá na frente. A mesma altura que desceu na frente. Vai esquadrar e vai fazer o desenho aqui do bolso do mesmo jeito que foi feito lá na frente, tá? Então, ó. Desceu sete, daqui pra cá sete, daqui pra cá sete. E coloca o seu esquadro e faz o bolso no tamanho aí que você quiser. Eu fiz de 14 por 16. Não esquece de copiar a marcação do fio do tecido aqui pro bolso. Forma de fazer o bolso é o mesmo do outro, então eu não vou repetir aqui, tá? Agora, a gente vai pegar a nossa curva francesa ou a régua de alfaiate. Vai refazer aqui a lateral de onde saiu esse um centímetro até tocar aqui a cintura. Ó, um pouquinho antes. Aí, você vem e prolonga, ok? Vamos cortar aqui agora. Ó, acompanhando aqui o gancho de baixo. A descida que foi dada no gancho, tá? Agora, eu vou separar aqui pra fazer o pós anatômico. Lembrando que essa pence, a gente vai costurar ela na roupa, tá? Então, a parte de baixo é só isso aqui mesmo, a parte das costas. Você pega o seu esquadro, alinha aqui pela linha do gancho ou pela linha do quadril e traça aqui a linha do fio. Ela vai ser cortada um par, tá? A gente precisa de duas partes dessa. O pós anatômico nas costas, vou repetir aqui do mesmo jeito que foi feito lá na frente, tá? Observando que aqui ele forma aquela quininha, a gente corrige aqui, ó. Corrige aqui. Se você quiser passar a linha que eu fiz lá na frente, tudo bem. Se não quiser, você pode usar o mesmo papel, tá? Aqui. E acerta aqui, ó. Pronto. É bom marcar também, ó, que aqui é o meio das costas, pra não confundir, né? Que eu falei com você que é muito parecido. É, vou voltar com esse pós pra cá só porque... O que que eu esqueci? Marcação do fio. Então, deixa eu colocar ele aqui no lugar e marcar a linha do fio aqui, ó. É sempre importante você movimentar o lado, tá? Movimenta o lado e deixa aqui a parte do meio sem movimentar, tá bom? Então, tá feito aqui o cos das costas. Ele vai ser cortado dois pares no tecido e um par na entretela. A presilha é bem tranquila de fazer. Você vai fazer um retângulo de seis por oito. Eu fiz... Eu coloquei cinco presilhas nesse short. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Pratiquem bastante. Vai variando aí os detalhes. Coloca o bolso faca, né? Porque com essa base de molde do short que você fez aqui agora, você pode fazer com outros modelos, com outros tipos de bolso. Então, com uma base só, você vai ter aí vários modelos e vai poder multiplicar bastante aí seus moldes, tá bom? Fazendo aí a sua peça, posta lá no Instagram e me marca. No Instagram é Célia Abra Oficial. Também me acompanhe por lá, tá? Tô esperando vocês pra gente participar junto lá nos stories, nas lives que são feitas por lá também, tá bom? E eu obrigada por ter assistido esse vídeo. Aula de modelagem toda sexta-feira às 14 horas. Aula ao vivo de costura toda terça-feira às 14 horas. Tchauzinho, obrigada pela companhia de vocês.